Olá você fã do canal Monarquia Livre, estamos no YouTube Republiqueta de Banana, um YouTube especializado em vídeos sobre monarquia e críticas em relação à república, vídeos muito bem editados, um material vasto que você poderá acessar do seu computador ou do seu celular, olha que trabalho bem feito, olha que maravilha, visite aí Republiqueta de Banana da Letícia, agradeço a ela e a todos os monarquistas que estão divulgando a causa e mostrando os erros da república, um grande abraço, Ave Império! Obrigado! Obrigado!